Semana eu vou comprimir o vídeo, hein, mano. O que é que esse cara tá comprimindo pra você... É, porque senão não dá pra mandar o Discord, porque eu não tenho Discord de nitro, porque eu sou pobre. Pô, pede pra ali, mano. É, não trabalha, pô. Ele tá numa mansão lá, ele tá aí, caralho, mano. Que mansão, cara? É, o meu... O programa é da... Ó, tem stories dele novo, cara. Tem stories dele novo, hein, dá pra ver. Aí, o Rodgers é assim, não, pô. Tem uma pôrra, meu. Tem uma pôrra, meu. Aí, tá vendo? Aí no corte não pega essa pôrra, né? Waze, corta essa... Só essa e deixa aqui, tá ligado? A verdade é o seu Luizão Red. O que é que, cara? Não, cara, só diz que tem... Cara, acabou. Não, vija bem, vija bem, vai lá. Não, não tô jogando no ar, hein. Não que eu quero que você vija. É, eu pedi pra você ver, eu não pedi. Falei, vem aí. Eu falei, vem aí, minha frase tá, vem aí. Tá rolando aqui. Se liguem na parte mais importante do rolê. Finalmente chegou. Finalmente chegou, cara. Gato, soja. Gato é muito sojado, pelo amor de Deus. Cara, eu odeio gato, mano. Nossa, cara, mano, cachorro é muito saio. Pra vocês... Aí, meu, teu rim, mano. Tá vendo aí, mineiro? Tô vendo. Alguém morreu até hoje, eu sei, mano. Verem o nível do rolê. Tá todo mundo tão podre de bêbado que um nascente vai ter que dirigir. E levar a gente embora. Tchau, mano. Você ficou achando que não bebe, cara? Acho que ele foi levou... Não, deixa que o Adrian tá bem, meu, né? Que ele não dirige, eu acho. Acho que ele levou pro coração, tá? Que tu falou que não bebe, ele tá... Ele não bebe mesmo. Tchau, mano. Ele sentou no volante, né? Doninho, se você percebeu que ele sentou no volante, né? Não. Sentou no... Ai, ele sentou no volante. Sentou porque ele é uma... Ah, tá sentou no... O que foi, Dega? Cara, os cara tá precisando do Trapper, né, mano? O que foi, Dega? Trapper, pobre. Ficou quietão, cara. E o plasma? Tô que nem o plasma, assim, só assim. O mundo ainda tá aqui, cara! Ei! Ei! Qual é o porra, mano? O que é isso? Tá sacanagem? Não, o gato... Ninguém te chamou, não, cara! Pera, que ele é o plasma? Ah, não. Eu não senti, porra. O cara falando plasma, em foto do plasma. Tu ainda tá aqui! Pera, ali no fundo. Que porra é aquele ali? Ah, eu não consegui comprimir... Eu não consegui comprimir o vídeo, cara. Eu realmente fiquei caçando a minha coisa. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, cara! Ei! 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 Qual é o porra, mano? Tá sacanagem? Olha isso! Ninguém te chamou, não, cara! Abusada da porra! Que sacana com o gato, mano! Meu povo! Vocês que acompanham o canal, vocês estão atentos! Quem se lembra deste lugar? Porra, eu não lembro, não, mano. É o do... O cara das contrapunidades? Quem se lembra deste lugar já sabe. Eu não vou falar mais nada. É, isso que eu ia falar. Acho que ele fez a atuagem, né? Caralho, velho, não mandou a atuagem. Uma coluna, uma pirocona. Ah, virou um dos delinquentes, né, mano? Os caras viram um trapper agora, mano. Faz tatuário junto. Viaginhas. Grê. Caralho. Tem um funcionário da Crunch ali do Uncanto, mano. Mata, mata, mata. Tem um funcionário da Crunch. Quando o Alexandre faz ela de acolhinho nas unhas, eles se tornaram a verdadeira seguinte. E aí, João, tá quieto aí, não tem... Nossa, tu devido nem esse, porra. Tô prestando atenção, mano. Ô, o Kondy vai fazer a tatuagem dos crimes. Não, tu falou que tu acha mal caríssimo igual aí ficar fazendo amizade com o que pessoas consideram ele. O Alexandre gravar com o funcionário da Crunch, ou pode, né? Por que quer com o funcionário da Crunch, cara? Tá bom, vai se fazer de simulado agora. Sabe como ele foi muito louco quando termina assim? Olha o privado aí, ganho. Vê se a pai ia mostrar. Olha louco! É foda. Assiste aí com áudio no máximo e vê se a pai ia mostrar. Oi, João. Me dá louca, me dá louca. Olha a vida louca aí, João. Viver ele inicialmente. Vai ficar da hora a tatuagem, acho que eu vi. Olha o gogó do cara. Eu não sei se vocês conhecem... Olha o Plácio aí. Eu não sei se vocês conhecem... O Emerald é insuficiente. Olha, ele é bundinha, cara, ele é sempre assim, né? O Plácio parece ser um cearense, né, velho? Sempre com uma bundinha ali, viu? Gente, mas ele é uma pessoa que ri facilmente de tudo. E o que acontece? Ele se encontra no contexto que ele não pode rir, nem ver. O Emerald é muito foda, esse moleque é muito foda, cara. Isso só faz ele querer rir muito mais. O cara adora esse moleque. Então é... Porra, nossa. Um cara que eu abraçaria, mano. Não, o Emerald é o cara que eu abraçaria, cara. O Emerald é o cara muito da... Eu também abraçaria, mano. Galera, mais uma vez... Eu nem conheço ele, só pela cara dele. A gente tem que dar a moral pro programa. A gente fechou o lugar. O estúdio é nosso. Agora a gente pediu pizza. A gente tá dando o rolê aqui. Ele não só tá... Há horas aqui tatuando todo mundo. Como... Pessoas como o Juliano... Chegaram aqui... Cara, foi maluco. Nenhuma pretensão de fazer nenhuma tatuagem. Cara, ele já foi boleiro. Cara, confundiram. Confundiram pra dar esse aqui. Ué. O cara foi... O cara foi cagado no suco. Cagado... Caguei o maluco. Caguei o cara. Mais uma vez. A gente tem que dar a moral pro Coringa. Porque a gente fechou o lugar. O estúdio é nosso. Agora a gente pediu pizza. A gente tá dando o rolê aqui. Ele não só tá... Há horas aqui tatuando todo mundo. Como... Pessoas como o Juliano... O cara de novo. Gordinho da cadeira. Porra, que que esse cara é isso? Esse cara a gente botou. Pera que ele não é muito ativo. Piadas, eu acho que ele mandei. Esse cara é um cara legal? Importante? É, é. É, é. É, é. Piadas. Achei que ele é um... Sei lá, mano. Não, porra. Ele é da hora pra caralho. A tatuadora. Cara, vamos falar... Ele é um capo. Ele é um capo. Tu confiar em... Ah, tu confiar em o teu PC com esse cara. Hoje em dia? Eu falo que o capo é fácil. Hoje em dia... Hoje em dia é mais cancerizado. Virou moda, Joe. Para. Hoje em dia o capo... Esse candidato tá... Não, há sete anos atrás eu tava discutindo roupa, mas agora... É, agora o cara vai tá voltando no novo. Parou, mano. Chegaram aqui sem nenhuma pretensão de fazer nenhuma tatuagem e já estão bolando juntos o conceito aqui da ideia do... Ah, não. Nossa, nossa. Aí é só... Aí é só, já vai. Que pariu. Me mata, me mata. Poeminha ali. Vamos bolar mal. Vai ficar foda. Já botão, já botão, já botão. Ok, 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 ok. Que isso, pai, mano? O que que é a tatuagem aí? Tem essa e tem essa. O que que é? O que que é? Eu não entendi. Não sei, cara, também. Porra, é um samurãezinho aqui. Não, dá print e bota e dá zoom aí. Print e dá zoom. Deixa eu dar um print aqui. Print. A brilhada já dela e a gente dá zoom. É marca de gás. A plasma já tá ali. Ah, tem como só pausar, porra. O story. Bom. Galera. Galera, mais uma vez a gente tinha que dar a moral. Pô, é sério. Caralho, tem que ir até o final, mano. Galera, mais uma vez a gente tinha que dar a moral pro Coringa porque a gente fechou o lugar. O estúdio é nosso. Agora a gente pediu pizza. A gente tá dando o rolê aqui. Ele não só tá há horas aqui tatuando todo mundo. Como pessoas, como o Juliano, chegaram aqui sem nenhuma pretensão de fazer nenhuma tatuagem e já estão bolando juntos o conceito aqui da ideia do poeminha ali com as artes. Vai ficar foda. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. O que que é, mano? Tô achando da liberdade e folia, mano. Isso é uma revista monogatária, assim, sabe? Parece ser o... Nossa, não passa a brilhinha de ideia, mano. Cara, mas assim... Acha legal? Não, né? Tanto a Janine... Plasma já tá ali. O Emerald fez, mas já saiu. Não tem como mostrar. Vini já tá arrumando o dele ali, ó. Já tá como? Preparando. E, ó, já vou adiantar aqui, já vou adiantar aqui, ó. Pô, spoiler, pô. Spoiler. A ideia era só... A ideia era só o... O íconezinho, né? Chapado. Vamos ver como é que isso vai ficar com o capricho do nosso amigão aqui. E é livre, assim, gente. Não planejou nada. Só soltou na mão dele. Vamos ver o que vai acontecer. Paga, stories dos stories aí, ó. Rangedrawing? É de Genshin, eu acho. Ah, não, mano. Nem é possível. Ah, não, ah, não. Não, não, 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 não. O John, não, não. Quero, quero... Não, não, não. Não, ele não atuou o Genshin Impact, cara. Não, ele não atuou o Genshin Impact, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei se vocês se conhecem. Galera, mais uma vez a gente tinha que... Não, não. Não é possível que ele atuou o Genshin Impact. Ah, do Ruby Jack. Isso aqui foi legal, pô, do Alexandre. Caralho, ficou maneiro. É, não, pô, cara. Quero, o Plasma atuou o Genshin. Não, mano. É do Jack Hatch, pô, gente. Sim, sim. Porra, não, cara. Pô, como é que eles impediram ele, cara? Como é que o Alexandre não impediu ele de fazer esse problema? Não, volta aí. Não, o Alexandre é retardado. Não é possível. É que, cara, não tem como... Porra, pra voltar o vídeo é uma merda. Tem que voltar o história inteiro. Penta aí, brinta, pô. Galera, mais uma vez a gente tinha que dar a moral pro Coringa. É, é verdade. Printa aí. Ninguém merece. Genshin Impact. O John Petra não entende a Genshin Impact. É o Wizard que o cara falou aqui. Ô, Viní. Como é que tá aí, de novo? Como é que tá aí, de novo? O Viní tá parecendo um rabino, né? Verdade, mano. O Viní tá parecendo um rabino. Até que a avisa dele é meio rabino. A gente literalmente pediu pizza, tipo, não é mesmo. Tá rolando a social. Literal, galera. Literal. Eu gosto do Vinícius, ele é um dos caras do amigo do Alexandre aqui na minha aldeia. Eu acho que na minha aldeia. Porque ele mesmo põe no Twitter, então eu acho que vai dele. Cara, que peraí. Ô, John, peraí. A gente literalmente pediu pizza, tipo, não é mesmo. Guys, kek. Guys. To be quiet, Jonas. Chuva de Pogashamp no chat. Pedimos pizza. Não, na moral, mano. Mano, tô falando sério. Se ele tatua alguém em Genshin Impact, eu nunca vou levar ele a sério. Tô falando sério. Literal. Não, perda. Não, sério, perdão. Perdão, plasma, mas se tu tatua alguém em Genshin Impact, eu nunca vou te dar a sério. Olha isso aí. Olha aí, pegamos. Tô comendo com o dele, John. Há um ano, e tu percebeu isso agora, mano. Olha a print aí que eu printei. Tá no zumbato, velho. Vamos analisar, vamos analisar. Não, tem chance. Tá, vamos botar aqui. Ah, mano, vai que tem uma mancha. Manda o PT analisar, é. Manda, manda os seus peixes. Vamos só esperar aqui, vamos só terminar isso aqui. Tá rolando a socialização. Vamos botar essa pizza aí, peraí. Tu chegou a ver o que ele falou aqui? A gente literalmente pediu pizza, tipo, não é meme. Tá rolando a socialização. Exatamente, cara. Por que que seria meme, tá ligado? Galera, eu fiz uma loucura. Eu peguei, eu e ele, e ele pedimos uma pizza em São Paulo, capital. Eu acho que é porque é ruim pra tatuagem. Foi verdade, né, cara? É de porco. Detalhe, detalhe. Ficamos esquisitos. Falei. A gente não marcou isso aqui. Eu cheguei pra ele ontem e falei, Coringa, a gente quer brotar e pôr uma tatuagem. Pode. Coringa, babi. Só segue ele e aparece aqui se você for. O cara virou o Batman. Detalhe. Ah, isso aqui é metroni, mano. Metroni. Detalhe, galera. Nossa. Ele é pobre e o dele é gostosinho. Igual do Pespa. Caralho. Então, pessoal. Eis a ideia do Vini. Cara, eu quero esse símbolo aqui, que é maneiro que eu jogo Magic e eu sou nerd. Aí, pô, o que que o Coringa fez pra nós, né, cara? Fortaleceu a firma, né, mano? Pô, ficou bem mais foda. Na moral. Ah, tá. Achei que ia ser essa marchona aí. Pô, do Vini ficou bravo, né? É, da hora, da hora. Porra, barra. Tatuagem de mão de novo. Sim, combinou, não ficou... Olha aí, dá zumbaço aí, dá zumbaço. Puta que pariu. Tô com um delay. Cara, na canela, isso aqui é o cara... Caralho. Cara, quem são os insiders de Geishin aí do chat? Os outros cinco jogadores de Geishin que restou. É uma bonita, sei lá. Não, então, mas eu quero saber de onde que é isso, mano. É com símbolo, é do diante. Parece um Monster Knight, tipo... Que zica. Cara, parece uma tocha da liberdade com correntes e volta. Pô, o de baixo ali parece o Morgana de Persona, mano. Ali, ó. O gatinho, procure aí, Morgana. Pera aí. É um código... Dá zum, já dei zum já, pai. Porra, porque aqui é o quê, filha da puta? Morgana, Persona. Eu acho que isso aqui deve ser Persona e o outro deve ser... Mas ele não jogou Persona, não é não, mano. Ah, então é não. Ah, então, porra. O que que tu falou, caralho? É que parece, cara. Caralho, você conhece tão bem assim o cara. Pois, porra, a gente é doido pra caralho. Caralho, tá foda-se, cara. Símbolos Genshin Packs. Então fodeu, cara. Não se preocupe, mano. Cara, eu tô falando sério. Se isso for Genshin Packs, eu... Será, mano? Eu não vou levar a sério, não. Calma. É Genshin sim, o Peter falou. Da onde, mano? Da onde? Não, não, não. Você tem que achar, não. Não adianta falar. Quer passar fake news pro seu do cara? Tem que falar o que quer. Calma aí, calma aí. A gente é os mestres da fake news. É, calma aí, calma aí, mano. Chega devagar, John Peter. Chega devagar. Antes de nascer, a gente tava difamando. É o símbolo de habilidade de boneco aí, de dois. Ah, não, mano. Qual boneco? Manda aí, manda aí, manda aí. É de skill, cara. Pô, mas qual skill? Vai ter que achar essa porra aí, cara. Porque isso aqui é coisa séria. O laudo médico é sério. Ah, é dos elementos, né, pô. É verdade. Sim, eu também achei. Eu também pareci, mas eu não menti. Por isso que eu fiquei louco na cabeça quando falou. Nossa, ele escolheu. Quando me deu o clique, eu fiquei tipo, meu, em fudé. Ah, não. Pior que eu não faço ideia, porque eu não joguei a game, assim. Tá. Não, vou ter que baixar a game agora pra achar. Vou ter que baixar a game. Deixa eu caçar aqui, ó. Vou caçar, vou achar. Qual personagem joga, o John? Ele deve falar. Não sei, mano. Pior que eu não sei. Caraca, cara. Acho que ele gosta da Rutal. Deixa eu ver. Rutal. Rutal. Rutal, mano. Não, não dá pra levar sério, não. Não dá pra levar sério. Deixa eu ver os ícones das skills. Tem na wiki? Tem na wiki, né? Ah, mano. Não é possível que ele tá todo aqui de game. Pô, vamos, Alexandre, mano. Caralho. Quanto dessa fase se desfere o PNA? Cara, isso aí acho que já quebrou a ética europeana, mano. Não, não é Rutal, não. Não é Rutal, não. Glória a Deus. Raiden e Shogun Icons. É, mano. Nossa, o cara achou aqui. Achou um. Puta merda. É o... Tá, achei o do meio ali. É o do cima. Raiden e Shogun aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É de Gage Party. É o do meio, mas e o... Ah, mano. Cadê? Deixa eu marcar o Alexandre aqui. Não, eu vou mandar o áudio agora. Calma aí. Mandar o áudio? Mandar o áudio puto. Que porra é essa, caralho? Não, calma aí. Não é possível. Porra, tava aqui na porra, caralho. Tava aqui na BGS. E o cara me falou... Que o plasma... Além de dar na botina, né? Coisa que eu tô tendo a esconder faz tempo. Pra galera, o cara tá tatuando o Gage Party. Porra. Que história é essa aí, caralho? Caralho. Alexandre, na moral que você foi tão irresponsável e mal amigo a ponto de que você deixou o plasma tatuar Genshin Impact, cara. Não, você tá de brincadeira, cara. Caiu uma wife ainda, uma wife. Cara, ninguém vai conseguir levar o plasma a sério agora, cara. Por que você faria isso com ele, cara? Por que você botou a mão no pescoço dele, sei lá, no ombro dele e falou... Na moral, plasma. Não faz isso não, cara. Cara, Genshin Impact, Alexandre. Não, não, eu tô te falando... Sinceramente, cara. Sinceramente, mano. Por que... Cara... Mandei aqui. Não, é sério, cara. Ele falou que essa aqui é a de uma mina. O Peter falou que a última... Quer dizer, essa aqui é a ultimate de um fanboy. Não é possível. Põe no print lá. Acho que achei outra. É, eu acho que... Eu acho que só significa uma coisa, né, cara. Sacrifício. Não, você... Cara... Ah, mano... Cara, eu fiquei triste mesmo. Tô falando sério, cara. O teu é esse aqui, né, pô? É esse aqui. Ah, John. Tá tudo o resto... Não sei, cara. Ele faz isso. Qual o outro ali, o John Petter? É o do vent mesmo, eu acho. É a ult do vent ali. É o viajante do vento. O viajante do vento, é. É aqui, ó. É esse daqui, ó. Passou o vento no rabo dele. Vou mandar aí no chat live. Vê se esse daí mesmo. Parece que é, mano. Ah, cara. Caraca, mano. Ah, mano. Tô falando sério, eu fiquei realmente... Cara, eu fiquei abalado com isso, cara. Não, deixa eu mandar aqui. Não, cara. Tô falando sério, eu realmente fiquei abalado, mano. Tipo, na moral, deixa eu... Eu também ficaria, mano. Se um amigo meu tatuou assim, a gente... Nossa, isso é meio enteético, né? Cara, tipo, eu tava aqui... Eu tô na nave do TH aqui, tipo... Aí a gente... Ele deu a ideia de ver os stories. E eu não dei... Olha que filha da puta, mano. E tipo... Eu não dei... Aí a gente tava vendo os stories aí. Beleza, né? Eu tipo... Nossa, tatuagem. Aí a gente chegou no plazo, a gente viu essa tatuagem. E caralho, mano. A tatuagem é guinche em pé. Cara, que abalado. Que safado mentiroso, mano. De HD HD. Caralho. Parece mais esse. Nossa, peraí que tem os caras dessecando aqui. E o Mia. Ah, essa borboleta. Eu acho que é mesmo do meio, hein? Caraca. Borboleta? Tem, mano. Essa cilinha. Ah, é, cara. Eu fiquei mal, mano. Na moral, mano. Tô mal, mano. Porra, isso é bem triste, cara. É só putar a perna, porra. Cara, eu tô falando. É só parar de ficar comendo o cu do cara aí. Dá merda. Mas ninguém... Não, beleza. Para com isso, cara. Ah, intolerância. Tá bom, mano. Aí o cara faz tatuagem de Genshin Impact. Cara, agora não tem volta, não, viu? Ah, cara. Por que, cara? Relaxa, cara. Tem cirurgia aqui. Ah, ele tem 29 anos de idade fazendo tatuagem de Genshin Impact. 29 anos, é não? Não. Ah, tá. Aí tem 23, acho. Porra, não. Tá ainda assim, cara. Ainda assim, sim. Genshin Impact, cara. Ru Talman, né? Acho que é ela mesmo. E é uma loli, cara. Quer dizer, não é uma loli, né? Não sei se é uma loli. Tá meio esquisita com essa foto. É uma loli, sim, cara. Ah, não, John. O cara tatuou... Não, não. Pera aí. Aí eu não consigo mais, cara. É o que eu tô falando, pô. Não vou mais conseguir levar a sério, cara. Cara, tatuar... Tatuar o símbolo de uma loli, cara. Puta... Não, a gente vai estar discutindo, tipo, ética da propriedade privada. Falar, mano, você tatuou Genshin Impact. É, cara. Não tem noção nenhuma da sociedade. Você tatuou Genshin Impact, cara. Caralho, cara. Nossa Senhora. O cara com os três e o pau do ventre na boca. É, deixa eu marcar ele aqui. Vou, tipo, mandar uma carinha triste pra ele. Simbo da peça, senhor. Opa, papo. Cara, nem... Cara, nem é a simbo do diabo, mano. A RUTAL tem 19. Ah, tá, John. Pera aí. Entendi. Achei que ela tinha 5 mil anos. Tô muito chateado. Na moral mesmo. Liga pra ele, John. Liga pra ele. Liga aí, liga. Tá dormindo uma hora dessa, cara. Se quiser, liga aqui, mano. Acorda, pô, gente. Opa. Ele vai ter que dormir, velho. Cara, na moral... O que tu acha que ele poderia fazer não poder voltar no tempo? Não tem como, mas, mano. Já cruzou o horizonte e eventos morais. Que loucura, cara. Eu vou até pegar o salgado ali e já volto. Pô, queria comer também, mano. É que o design do Genchi é loliconizado mesmo porque a faixa da área de 12 é 16 anos. Ah, faz sentido, né? Pena que a galera que joga é 23, 40, 90 anos. Eu não farei uma tatuagem na quadrada, não é mais de Genchi. Pô, é uma tatuagem de Genchi, cara. Tu nunca farei na tua vida, né, cara? Porque, assim, esse jogo tem algum significado de vida, assim, cara. Porque parece ser bem de um rip-off de coisas. Cara, isso me apertou mesmo, mano. Não, falando sério. Porque, assim, o que tem de especial em Genchi pro cara poder tatuar assim? Não tem nada. É um jogo lixo de boneco feito pra bater punheta, cara. É, então, cara, porque, assim, tem coisa, por exemplo. Se a galera tatuasse Kingdom Hearts, o Sora, por exemplo, ia fazer zoada, ia fazer piada e tal, mas... Teve um significado, né? Não, é importante, é importante o Sora, etc, porque ele cresceu jogando isso aí, beleza. Exatamente. Os moleques de 6 anos de idade agora que estão crescendo jogando o Genshin Impact, quando eles chegam nos 20 anos de idade de ele fazer, beleza. Ah, não, acho que não, mano. Eu acho que sim, cara, porque, tipo, por mais que seja... É que Kingdom Hearts, cara, Kingdom Hearts, tem um... Uns... Uns... Sei lá, tem uma personalidade que tu possa falar, ah, beleza, o cara gosta de coisa. Agora quem te impacta... É que eu tô falando que qualidade não importa... Eu tô falando que qualidade não importa quando... Quando você cresce, coisa contando, quando você quer se consumir. Tipo, o David Jones, o vídeo dele é uma merda. Eu gosto do cara, não consigo desgostar do cara, porque eu cresci a xerê, entendeu? É. Tá tolhando o David Jones. Caramba, mano. Eu tô atuando o Dava na minha bunda, mano. Porra, cara. Ah, eu fiquei chateado, eu fiquei chateado. Pô, até o Isa era fame boy, mano. Cara, que sei lá, Genshin Impact, mano. Nossa, tem... Não consigo ver alguém tatuando nem crescendo junto com essa porra, nem crescendo jogando essa merda. Porque o primeiro cara que estivesse jogando Genshin Impact, puta que pariu, mano. Tá errado. Tipo, tatuaria Genshin Impact, por exemplo. Pô, pra caralho. Genshin Impact é do caralho, mano. Então, porque eu cresci, foi muito importante pra mim. Eu tatuaria Genshin Impact. Não, mas é justificado falar pro Genshin Impact. Tem por que o cara ser marcado por isso. Não, mas se você quer se jogar no Genshin Impact, eu acho que a galera que importa, hein. Cara, é tipo tu fazer uma tatuagem de um jogo falso, tá, hein. Tipo, de uma marca falsa. Tu vai fazer a tatuagem da Nike, e tu faz de uma marca pirata da Nike, tá ligado? Pô, você tá ligado que borboleta no corpo é marca de vadia, né? Eu tô ligado. Só faltou botar no coque isso aqui, né? Cara, é uma piranha humana, mano. Caralho, mano. Coloca o primeiro mundo de Jordan. O God. Cara, na moral, tem que fazer o vídeo assim, ó. No plasma, na moral. Tem que fazer isso aqui. Por favor, cara. Acho que a única forma aqui de realização. Ah, mano, esse me abalou, cara. Deixa eu ver o... Mano, como que esse cara viu, mano? Mano, como que ele viu, cara? Da casa do cara. Sim, cara! Que porra é essa, Flávia? Começa a bater na merda dele. Mano, é muito esculacho, cara. Mano, é muito esculacho, cara. Mano, é muito esculacho, mano. O que você está indo, cara? Eu tenho que ir, mano. O cara quer nem morrer. O que você está indo? Eu tenho que ir, mano. Cara, isso aqui é esculacho. Não estou pena nada com o parece aqui. Isso aqui é esculacho. E o nome, mano? Ok, isso é... Gordon. Gordon? Gordon? Sim. Quem é Gordon? Gordon, cousin. Michael B. Gordon? Eu aprecio. Olha, respeito, brother. Eu acho que eu vou te ver em Atlanta! Obrigado, cara! Apreciso! Depois é difícil! É uma barreira, porque assim... Por exemplo... Peraí que é um cara... O Hakou, mano... Hakou é um cara que eu convivei com ele lá no Esquiles e tal... Ele curte umas artes meio bizarras assim, né? Mas é tipo, é o mundo metaversa, é o mundo mental, né? Tu fala, beleza, a versão delírio do cara, né? No final ele trouxe qualidade. Quando o cara tatua, quer dizer que ele assume na pele, ele fala, mano, isso aqui sou eu. É tipo The World's Mine, né? E aí tu fica, caralho, mano, fodeu. Não dá pra ignorar mais. Não dá pra passar pano. Já era, o cara virou isso. Ele é fisicamente aquilo, tá ligado? É o jogo favorito do League of Legends Impact, cara. É, então não tem desculpa, não tem a zoação, é... Cara, é real, né? É literalmente o jogo favorito dele, abre o backlog dele. Eu não sei como é que é o backlog dele. Deixa eu ver se eu... Vai no meu e vai nos amigos. Um jogo de gato, cara. Meu, mano... É de farsa, cara, Ju. Vai no meu backlog, vai nos meus amigos e quem eu tô seguindo. Ele deve tá lá. Friends... Top Basics... O que é ele, Ju? Teixinho... Feel... Nascente... Plasmas... Caralho. É... 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 É o guetinho ali, mano. Porra, John. Na moral, tira pro teu top agora. Tira pro teu top agora. Tira pro teu top agora. Pera que não combina comigo, né? Mas é bom, mano. Tira essa porra agora, mano. Tira essa agora. Cara, tira isso, cara, John. Não combina comigo, né? Não combina comigo, né? Cara... What the... É... Cara, é literalmente isso. Hold on, man. Hold on, man. É bom, pô. Não, não é bom, não. Não tem como. John, isso aqui é a prova que tá errado. Isso aqui é a prova... Isso aqui é a prova que tá errado. Eu me questiono às vezes, sabia? Eu acho que tu devia se questionar mais, inclusive. Sobre da garoba. Porque tá errado, cara. Não, eu não tô. Pior que eu não tô. Mas eu me... Eu me questiono às vezes que tipo... Esses caras aí, mano, gostam, tá ligado? Esses caras aí gostam, tá ligado? Eu não sou esses caras. Então, cara, só tira. E eu... E eu gosto de alguma coisa errada. Exatamente, cara. É isso que eu tô te falando. Cara, fala assim... Eu vou tirar, eu vou continuar gostando, mas... Tá bom, não vai ficar no meu perfil ali, tá? Eu só vou tirar, só vou corrigir a Matrix, mano. A Matrix erra às vezes. Ah, pera aí. Ah, não, beleza. Vou zerar aqui o Dark Souls 2. Eu boto no Dark Souls 2. Eu boto no Dark Souls 2, exatamente. Pronto, cara. Confiável. Beleza. Faz sentido. Tira o Dung e bota a Valhalla. É, bota a Valhalla. Aquele que tu gosta também, pô, aí. Valhalla é pior de melhor não, papo. Não, mas pelo menos Valhalla não é... Nessa live, né? Nessa live, né? Nessa live, né? Ai, caralho. O cara do garupa é tipo... Eu acho que é bom demais, mano. Eu uso calcinha. Tipo assim, ah, eu sou homem pra caralho, mas eu uso calcinha. Eu sou macho pra caralho, mas eu uso calcinha, tá vendo? Não, mas é confortável calcinha, tá vendo? Não, mas é confortável calcinha, tá vendo? Então, é isso. Não é isso, não é isso.